Tem as duas máquinas, mas vou escolher o milho com uma só E é melhor que nós plantemos só um pouco de milho, pouco não né Plantemos milho e pra dar menos corredia uma máquina só tá bom Só tem uma plataforma de milho Daí ano passado nós escolhemos 434 Daí como nós troquemos de máquina Eu coloquei quase R$56,90 Mas tem as duas máquinas, mas vou escolher o milho com uma só E é melhor que nós plantemos só um pouco de milho Um pouco não né Plantemos milho e pra dar menos corredia uma máquina só tá bom Estamos carregando agora A primeira é o grameleiro Vai tá em cima ali olhando Só observando Eu tenho probleminha E aí galera, o que vocês acham de colocar a câmera na ponta do cano lá Isso me diz Fácil ou não faço? Que aí a plataforma? No vídeo parece que a máquina é rosa, cara Ah não é rosa não, é vermelho Não sei, perdi Patrocina A verdade né Bem que a massa pediu patrocinar Dar umas botinas Sei lá Umas camisas pra nós Vou pensar se eu coloco lá O massa é o cara chegar basuqueando por trás ali Pra pegar no cano da máquina Tomar uma espigada de milho na orelha pra ficar esperto Tá louco Não, o carro tá indo ali bem de boa Um calorão suando já Chega perto da máquina Toma ali uma espigada pra ficar esperto Não, não, não É pra acabar Bom rapaziada Bem no fim eles decidiram escolher só uma carga do caminhão Daí pra dar uma carga do caminhão pequeno que é o Mercedes Vai esse graveiro aqui que é o meu cheiro e um da máquina Mas vou sair aqui E ele tá mais ou menos Lá na terra lá no fundo ali Não sei quanto metro Mas não é tão longe Indo lá e voltando Enche o grandeiro da máquina Tá sendo mais ou menos até Nós pensemos que ia sair menos Por causa que faltou bastante chuva Ficou 45 dias de chover Bem na época Bem na época que o milho tem que encher o grão Sabe Daí ficou tudo esse tempo sem chover Nós pensemos que ia Dar pouco né Mas aqui nessa parte aqui tá dando bem Até uns minutos Daí Depois eu acho que eu vou tá dando A GoPro ali pro meu irmão gravar E daí Tirar mais imagens dentro da máquina lá Pra ficar mais massa E acho que assim Tô pensando assim ó Fazer vídeo em episódio igual eu fiz os vídeos passados Que agora eu comprei a câmera Daí pra mim facilita mais E eu tenho que tentar perder a vergonha de filmar falando assim sabe Pra quem é do meu canal antigo sabe que eu nunca fiz vídeo falando O primeiro vídeo que eu fiz falando foi Do final do plantio do sócio Que eu fiz só o começo dele falando Daí depois eu fui fazendo os outros Mas só o início Igual esse aqui eu tô fazendo Meio que tentar fazer ele inteiro Daí eu vou ver se eu faço eles em episódio Pra ficar Mais melhor aí E mostrar detalhadamente Como é que tá sendo Daí Hoje vai ser Eu acho que só isso Mais ou menos Nós vamos tirar só uma carga Por causa que tá dando bastante umidade Bem no filme Eu nem filmei pra vocês Eles tirando a umidade Mas tá com 20 22 Daí vai Dar desconto bastante né Daí a gente dá só uma carga Pra ver quanto que dá lá no armazém né O medidor nosso ali Deu nisso Mas de lá capacidade Por exemplo Se aqui deu 20 Lá no armazém Sempre vai dar um a mais Sempre Pelo menos aqui no sul assim né Não que seja o normal né Mas sempre Sabe como é que é Nos armazéns Sempre Geralmente vai dar um a mais Por causa que Aqui no medidor Aqui dá um E lá dá um a mais É a vida Mas o bom pra colher Mesmo aqui O pai falou Que tem que ser com 13 Por aí 13 No máximo No máximo Isso que nós estamos colhendo agora Mas Já Eu que pegando na mão O milho Deu pra ver que tá bem Um mesmo Mas então é isso Eu vou Depois eu vou ver Se eu dou a câmera Pra ele filmar ali Pra ficar mais massa Pra vocês Rapazes Deixa eu parar de filmar Mas eu vou mostrar Pra vocês aqui Ó Não sei se na câmera Dá pra perceber Mas no olhar Da gente assim ó Olhando assim Dá pra perceber E mordendo o milho Dá pra perceber Que ele tá bem O mundo mesmo Só de mexer nele Daí olhando assim ó Não sei se na câmera Não aparece Mas Mas olhando assim Dá pra perceber Aqui ó Descima do cartão Dá pra ter uma visão melhor Eles deram três passadas Aqui né Eles pretendem voltar E filmar a máquina Pra vocês Ó o grisado Estão vindo ali ó Mudou Esse caminho Aqui Botando Não sei se ele já vai descarregar Agora Ou se ele vai Encher mais um pouco Não sei se tá cheio Já ou não Então grisado Bem do fim Só vamos Colocar mais um grisado Aqui agora Daí vão levar mais um Na máquina E só isso Daí O vídeo De hoje É só isso Vou filmar descarregando Pra vocês lá também Mas Daí A imagem de hidrando Na máquina Fica pro próximo vídeo Não demora muito Isso aí É só o tempo De secar O milho E Só o tempo De baixar a umidade Que eu já posto O próximo vídeo Daí Vou filmar descarregando Pra vocês lá Então grisada Hoje Infelizmente Não deu pra me gravar Muita coisa Com a GoPro Escolhemos bastante Até já Colhemos aqui E colhemos lá Do outro lado Parece que os mecânicos Vieram regular a máquina Regular não Viu uns negócios Na máquina Ali Por causa que a máquina é nova Daí Não deu pra me Filmar muita coisa Pra vocês Daí vamos Encher mais um caminhão Já enchemos aquele Daí Eu busquei o outro E vou mexer Isso também Daí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo episódio Ou o vídeo Da série